Então, dando continuidade dessas mensais número 1 de 2022, hoje é a vez de falar desse daqui, do Superman, peguei uma capa variante, será que vale a pena? Porque a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakizaço. E nunca é demais falar, né? Sempre fique de olho na Semana do Consumidor, que está acabando. As observações, o link direto, o cupom, se tiver, vai estar tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, bora ver a mensal do Superman? Está aqui o Superman número 1. Essa daqui é a capa variante, que é um pouco mais cara do que a capa comum. E tanto a capa comum quanto a capa variante está sendo vendido lá no site de Leitura Panini e você consegue achar nas bancas também. Agora, por que é mais cara? Ela tem um verniz localizado aqui nos personagens, aqui em destaque. A gente vê o Superman e o John Kent. E tem também um relevo aqui no contorno. Você passando o dedo, você sente aqui esse relevo. Por isso que ela é especial, essa capa variante. Infelizmente, mais cara. A lateral aqui com o Superman, azul. As costas têm um verniz localizado aqui no personagem Superman também. E aqui mostra o que compila, como eu falei para vocês, saindo por R$ 29,90. Essa capa variante. A tradicional está R$ 24,90. E aqui nós temos a edição de Superman de 2018, número 29. E Action Comics, R$ 1029 e R$ 1030 em 96 páginas. Aqui continua a numeração, para quem colecionava anteriormente, para o número 58. Essa aqui, no caso, seria a 59. Então, nós temos o Superman 1 barra 59. Número 2 vai ter Superman 2 barra 60. E por aí vai. Aqui nós temos esse novo layout, como mostrei nas outras do Superman. Mostrando o que temos nessa edição, um resuminho. Será que funciona como um ponto de partida. E temos essa primeira história, com o título A Era de Ouro. Roteiro por Philip Kennedy. No começo, a gente vai ver o John e o Superman em ação. Só que, como você sabe, o John veio do futuro. Ele sabe o que vai rolar com o seu pai. Então, fica aquela relação pai e filho, com ensinamentos, lembranças. A arte eu achei um pouquinho quadrada aqui. Os formatos, os personagens. Então, se você não estava acompanhando o Superman anteriormente, você vai ficar meio perdido. Porque aqui você vai ver o John mais velho, né? Ele até tem uma conversa aqui com o Damian. Eles tinham a mesma idade, praticamente. E a gente vê que ele está bem mais velho. Então, se você não leu, você não sabe o motivo disso, você vai ficar meio perdido nesse lance de tamanho mesmo do John Kent. Temos essa parte também, a ascensão do mundo bélico, parte 1. O Superman, ele está sentindo que ele está perdendo seus poderes. Não totalmente, mas ele está sentindo uma diferença. Que são velocidade, entre outras coisas. A Liga da Justiça vai dar uma investigada para ver o que está acontecendo aqui. A gente está aqui o Superman fazendo alguns testes para ver esse lance da força do Superman. E nessa história aqui, o Mongo, ele planeja uma investida também. Olha aquilo que eu falei do John Kent ao lado do Damian. Bem mais velho, né? E temos também aqui, deixa eu até mostrar, aproveitando o embalo, ó. Aqui, temos uma história chatíssima com meia-noite envolvendo um mundo bélico. Que eu vou ser sincero para vocês, eu quase dormi lendo. E fechando aqui, ó. Nós temos uma história bem curtinha do Jimmy Olsen, conhecendo um personagem, esse carinha aqui. Ela é bem curta essa história. Aqui, ó. O final, o que vai ocorrer na próxima edição. Eu não curti muito, vou ser sincero aí com vocês. Não gostei desse, pelo menos desse volume 1 do Superman. O Superman vem me decepcionando desde a fase anterior do Bendis. Foi difícil acompanhar. E eu não vou me meter nessa novamente. Não curti o número 1. A primeira história era de ouro, foi a melhorzinha. Mas, de resto, ó. Foi meio tortura a lei. Infelizmente, eu vou ficar só com os clássicos do Superman. Essa mensal, eu não vou colecionar. Então, vocês não vão ver aqui no canal os próximos volumes. A não ser que a editora mande, né? Aí eu faço um reviewzinho para vocês. Mas, a princípio, não. Não sei se eu recomendo. Não recomendo, não, galera. Superman, vou abandonar. Mal comezei, na verdade, né? E já vou abandonar no número 1. Tá aí. Bom, até é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse número 1 do Superman. Vai arriscar? Vai continuar pegando essa mensal? Vai abandonar essa primeira? Ou nem vai se arriscar? Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do Hakizaço. E até o próximo vídeo. Valeu!